O céu e o amanhã se escuta ao espaço que poderemos conquistar Mas nem assim podemos deixar para trás o que foi dito não terá mais o que mudar Mas temos além de tudo, pois temos a vontade e a coragem E podemos caminhar e lutar Eu quero flores no meu jardim, eu quero ver você sem fim Quero um amor nada ruim, quero te beijar tão lindo assim Uma de quando te conheci, eu já estava a fim de ti Vou ser o garoto mais lindo que eu já vi, quero te ver e ser feliz Quando pensei que não quero te amar aqui, senti o frio e vi a fé lhe sumir Com a vida eu aprendi que quero te ver a sorrir A lua não te doar, depois do amanhecer Sonhei que você morreu em mim Pensei que de amor na realidade eu ia morrer Chorando, andando, e tanta vontade de te amar E correr Eu quero flores no meu jardim, eu quero ver você sem fim Quero um amor nada ruim, quero te beijar tão lindo assim Prima de quando te conheci, eu já estava a fim de ti Vou ser o garoto mais lindo que eu já vi, quero te ver e ser feliz Quando pensei que não quero te amar aqui, senti o frio e vi a fé lhe sumir Com a vida eu aprendi que quero te ver a sorrir E a verdade é que eu te amo Henrique Te amo Henrique, pessoa Te amo, te amo Henrique Te amo, te amo Henrique Te amo, te amo Henrique Te amo Henrique, pessoa Te amo, te amo Henrique Te amo Henrique, pessoa Te amo, te amo Henrique Te amo, te amo Henrique Te amo Henrique Dia 3 de fevereiro de 2014 Eu pensei que era No outro traumatismo No outro traumatismo E pensei que você Queria ficar comigo E eu Senti o meu frio Cobrir o meu rosto E eu Senti o frio do amor Depois que pensar Que eu ia morrer de amor Aconteceu Toda Toda a esperança surgiu Com um insufio No primeiro dia de aula Na alma e vis E fui caminhando Sentindo o frio Aparecendo E aumentando E aumentando Eu Essa música se chama Foi o meu jardim Essa música foi ficada Somente por mim Essa música foi criada Somente por mim Meu nome é giliádico Estava maravilhoso Tenho 29 anos de idade Estou vegetarendo Com carne, com peixe Eu tenho mel Não como mel Não como refrigerante Não como mente Não como mentira Não como mentira Não como mentira Essa música foi criada No dia 8 de vento Né? Nesse ano 2014 Foi o meu jardim Que eu comecei a cantar né? Desse jeito aí É isso aí É isso aí Que você seja bem-vindo Meu coração realmente dói, 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 dói Meu coração realmente dói, 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 dói Meu coração realmente dói, 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 dói O céu amanhã se espera o mais máximo que podemos conquistar Mas nem assim Mas nem assim Podemos olhar para trás O que foi dito não terá Mas o que mudar Nós temos Nós temos Além de tudo Pois temos a vontade e a coragem E podemos caminhar E lutar Eu quero Eu quero flores no meu jardim Quero te ver Sem fim Tem um amor Nada ruim Quero te beijar Tão lindo assim Vinda de quando Te conheci Eu já estava Afim de ti Você é garoto Mas lindo Que eu já vi Quero te ver E sou feliz Com a vida Eu aprendi Quero te ver A sorrir A lua A noite do ar Depois Amanhecer Sonhei Sonhei Que você morreu Enrique Pensei Que de amor Na realidade Eu ia morrer Chorando Chorando Andando E tanta vontade De te amar E correr Eu quero Eu quero flores no meu jardim Quero te ver Sem fim Quero um amor Nada ruim Quero te beijar Tão lindo assim Vinda de quando Quando te conheci Eu já estava Afim de ti Você é garoto Mais lindo Que eu já vi Quero te ver E ser feliz Com a vida Eu aprendi Quero te ver A sorrir A verdade é Que eu te amo Enrique Te amo Te amo Enrique A verdade é Que eu te amo Enrique Enrique Te amo Enrique Te amo Enrique Te amo Enrique Te amo Enrique A verdade é Que eu te amo Enrique Te amo 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 A VIDADE É QUE EU TE AMO, NIKEEE Essa moça se chama Põe no jardim, essa moça é poesia Essa moça é poesia, foi criada somente pra mim Integralmente criada só pra mim Meu nome é Jiguiar, estado maiores, tenho fichinho na minha unidade Sou vegetariano, como carne, como peixe, odeio peixe Não tomo como mel, odeio mel Não tomo refrigerante, não tomo refrigerante Não tomo leite, não tomo leite, não tomo leite Não tomo leite no ano inteiro, não tomo leite no ano passado inteiro Hoje é dia 31 de agosto de 2014, hoje é domingo Hoje é último dia de agosto, hoje é 31 de agosto de 2014 Amanhã começa minha vivência de hotelaria Depois de ter encerrado, concluído, ganhado o certificado de autoraria E ter feito a capacitação profissional Ela vai fazer a vivência no hotel Começa amanhã, dia 1º de setembro de 2014 E se cazam estar no hotel A t-datação ter certo E ter feito a vivência no hotel Você vai ter feito a vivência no hotel Do que Deus Se eu tiver que por mim Eu não deixaria você sufrer Sem longe de mim Sem perto de ti Eu não deixaria você A ti ao fim Eu amo mais você Do que Deus Se eu tivesse poder Eu não deixaria você sufrer Eu amo mais você Do que Deus Se eu tivesse poder Eu não deixaria você Eu não deixaria você Eu não deixaria você Eu não deixaria você O céu amanhã se espera um mais mais O céu amanhã se espera um 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 mais